Pô rapaziada, antes do vídeo começar, se inscreva no canal, ative as notificações, curta, comenta, compartilha bastante, tá bom? Divulga pra geral aí, rumo aos 2 mil inscritos, vídeo todos os dias aqui no canal, então não perca aí e vambora, vamos crescer aí junto cada vez mais. O vídeo de hoje eu tô trazendo aí pra vocês, né, a notícia sobre o Neymar, né, que ele ganhou o prêmio aí Samba Gold pela sexta vez na carreira. O Neymar conquistou o Samba Gold 2022, prêmio dado ao melhor brasileiro atuando fora do país pela sexta vez na carreira. O atacante do Paris Saint-Germain já era o maior vencedor da premiação e agora amplia a sua vantagem sobre o segundo colocado. Bom, pra quem não sabe aí como funciona tudo mais, vou até explicando agora, né, como funciona o prêmio, além de ser um dos critérios, né, ser o melhor brasileiro aí atuando fora do país. O Samba Gold é organizado pelo site SambaFoot e recebe votos de ex-jogadores, jornalistas e internautas, que elegem o vencedor entre 20 nomes previamente escolhidos. Lucas Paquetá do Oeste, Bruno Guimarães do Newcastle completaram o pódio. Atacante Debinha, que atua no Kansas City, do Estados Unidos, conquistou o prêmio feminino. Já a nova categoria do troféu sub-20 foi para Hendrick do Palmeiras, que superou Matheus França do Flamengo e Vitor Roque do Atlético Paranaense. Neymar, que completou 31 anos no último domingo, também venceu as edições de 2014, 2015, 2017, 2020, 2021. E em 2022 o brasileiro disputou 43 jogos, marcou 32 gols e distribuiu 20 assistências, ajudando o PSG a se sagrar a campeão da Ligue 1 e da Supercopa da França. O craque brasileiro esteve fora do jogo contra o Montpellier por fadiga muscular e, diante do Toulouse, foi diagnosticado com o problema do adulto da coxa. No entanto, Neymar já voltou a treinar nessa segunda-feira e deve jogar contra o Olimpíde de Marseia pelas oitavas de final da Copa da França. Então é isso, rapaziada. Neymar de volta aí, né? Depois dessa lesão pequena, fui aí coronado com o Prêmio Samba Gold. Então, pô, que isso, mano? Quem é brasileiro aí torce muito pro Neymar um dia ser o melhor do mundo. Então é isso, você vai conseguir chegar lá como se fosse dedicação. Deixe aí nos comentários aí o que vocês acharam do vídeo, o que vocês acham desse prêmio. Se é relevante, se não é, se vocês acham que o Neymar vai ser o melhor do mundo. Vamos dar uma conversada aí, então deixe aí nos comentários. Compartilha pra geral, dá o like aí, pô, não custa nada. Se inscreve e ativa as notificações. Vídeo todos os dias aqui no canal. Bora chegar desde inscrito, hein? Ainda esse ano. Então é isso. Muito obrigado pelo apoio, rapaziada. E até a próxima. Valeu!